O Homem-Aranha tá espionando a Shiluki, pelo jeito ela tá botando medo em geral, galera! Saca só! Olha só! Ela não tem medo, tá? Lá, 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 lá! Estou com minha adaga e essa adaga tem vírus! E eu vou aplicar o vírus nesse senhor aqui! Oi, Mark Zuckerberg! Volta aqui! Meu Deus! Não, se você não assistisse! Oi! Não, não, não! Meu Deus! Ela tá picando o vírus na galera, olha lá! Volta aqui! Meu Deus do céu! Olha essa perseguição, o cara tá fugindo dela! Ele é muito rápido! Homem-Aranha, você tem que parar com isso! Vamos ver! Ah! Meu Deus, ele caiu! Ela viu ele! Homem-Aranha! Ah! Shiluki! Sai fora! Machista! Eu vou te pegar, Homem-Aranha! Ela quer aplicar o vírus nele agora, galera! Corre, nosso Homem-Aranha! Ai, meu Deus do céu! Ele é muito rápido! Essa Shiluki tá precisando de uma vacina de velocidade nela, porque ela é muito luta! O Homem-Aranha tem que acabar com isso, mas ele não pode chegar nem perto dessa edição! Ai! Pula! Graças a Deus, ele fugiu dela! Meu Deus do céu! E o Homem-Aranha vai meter a fuga dela com esse carro vermelho que combina com ele e ela com o carro verde! Olha só essa perseguição, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela não pode acertar essa injeção nele, galera! Saca só! Não! Olha o capote que ele deu! Meu Deus do céu! Quase que ela cai com o carro em cima dele, vai! Homem-Aranha! Meu Deus! Se ela cair com essa sentada nele do carro dela, ele tá ferrado! Saca só! Eu vou te pegar, Homem-Aranha! Pode, Homem-Aranha! Pode, pode! Homem-Aranha, a gente mandou aqui na perna e eu curti sapato! Meu Deus! Ela é muito bandida, galera! Olha só, olha só, olha só! Meu Deus do céu! Vai! Pulou, Homem-Aranha! Ai! Bateu na grade! Não, não, não! Levanta, levanta! Meu carro morreu! Eu não sei nem que a grade! Levanta, 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 levanta! Vou te infectar, vou te infectar! Ele vai pegar um blazer da água pra fugir dela e ela também, meu Deus do céu! Ela tá metendo chumbo nele! Ai, Homem-Aranha! Meu Deus do céu, vai! Vai, Homem-Aranha! Ah! Bateu na árvore! Caiu! Não, não, não! Homem-Aranha, cadê você? Ela não pode acertar ele! Vai, Homem-Aranha, levanta! Vai ficar infectado, seu infeliz! Ixi, meu Deus do céu, é melhor... Ele vai ter que dar um jeito de... Volta aqui, Homem-Aranha! Volta aqui, Homem-Aranha! Meu Deus! Ele vai ter que dar um jeito de... Ah! Ela acertou a bunda dele, galera! Ele foi jogado pra grade, meu Deus do céu! Ele vai ter que dar um jeito de fugir dela! Volta aqui, Homem-Aranha! Tem que dar a segunda dose! Ah! Meu Deus do céu! Não, não! Ele não pode tomar a terceira, galera! Ele roubou o blazer! Tchau, Otário! Agora tá cheio de vírus aí, seu nojento! Ai, Homem-Aranha é infectado! Agora eu testei com o vírus H7N32! E tá na hora de você matar aquelas pessoas e infectá-las também! Não! Olha o que o Homem-Aranha é... Que a Chucky tá fazendo! Eu sou seu chefe! Você faz o que eu mando, hein? Caraca! Ele também tem uma injeçãozinha! E olha o que ele vai fazer! Ótimo! Tá infectando todo mundo, galera! Não! Esse zumbi tá diferente, Chucky! O que é isso? Alguém vai ter que vir ajudar ele, galera! Meu Deus do céu! Porque o Homem pode fazer isso! Meu Deus! Olha só! Esse é resistente, hein? Vamos ver o que ele vai fazer com o cara! Meu Deus! Olha! Olha só! Meu Deus! Que infecção boa! Infectou ele demais! E ele vai transformar a cidade num zumbis lescos! Vamos ver quem vai poder ajudar e deter esse Homem-Aranha! Mamãe! Mas esse lugar que a gente tá vindo não é perigoso, não? Ai, filho! Calma! É porque aqui tem o posto de abastecimento mais barato da cidade aqui! Mãe! Mas peraí! Cuidado, mamãe! Olha! Tem um monte de gente muito perigosa aqui, mamãe! Essa daqui é a cidade perigosa! Ó, mamãe! Tô recebendo uma ligação aqui! Ai, meu Deus! Eu vou ver se tem balas lá dentro da loja enquanto a senhora recebe essa ligação! Moço! Não tem ninguém aqui! Moço! Por acaso tem bala aqui! Sério? Tem bala aqui, rapaz! Ah! Arrumei confusão! Ai, mamãe! Mamãe! Ah! Mamãe! Bebe, Alain, para com isso! Eu vou ter que matar esses bandidos! Não, não, mamãe! Arrumei confusão! Eles querem me matar! Não, mamãe! Ai, mamãe! Socorro! Socorro! Toma! Pronto! Já botei nos pratos! Mamãe, corre! Pega o carro e vai azar! Eu arrumei confusão! Eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo! Mamãe, o que que era o telefone? A gente não deveria ter vindo aqui! Filho, olha só! Fiquei sabendo que seu pai foi infectado e ele precisa de ajuda para se desinfectar! Mas eu não estou nem ligando para isso! Eu preciso que você... A mamãe vai ter que derrotar o Dr. Octopus! Então, por favor, tenta pegar o antíloto para salvar seu pai, por favor! Ah, mas é onde que eu vou achar antíloto, mamãe? Eu não sou o super-herói ainda! Ah, é só você ir atrás do antíloto fazendo... Várias investigações... Uma hora você vai conseguir encontrar onde está o antíloto! Deve estar com o pato, com alguém assim! Ah, tá bom, mamãe! Eu vou para casa resolver isso! Fica aí com a sua galera aí, mamãe! Tá bom! Tchau, filho! Agora ele vai ter a missão de encontrar o antíloto para salvar o seu pai! E a mãe não deu instrução direito, coisa alguma! Vamos ver aonde esse pequeno gafanhoto vai poder encontrar isso e se tornar um herói E quem sabe salvar a cidade! Ah, tá! Tô aqui na garagem aqui de casa e o papai sempre falou sobre uma passagem secreta no ralo! Lá dentro deve ter um cofre com alguma... Substância secreta! Ah, vou entrar aqui então! Galera! Ah, peraí! Eu tenho que irradir isso aqui! Aqui em casa... Ah, não entre! Somente pessoal autorizado! Tem uma cura para os zumbis! Ah! Quer saber? Eu adoro curar zumbis! Então eu vou entrar dentro desse cofre! Ok! Uau! E agora eu vou pegar o antíloto! Ah, o antíloto está logo aqui! Deixa eu... Aqui! Peguei! Ótimo! Agora eu vou sair daqui! Ela pegou a cura de zumbi! Ai, meu Deus! Mima, vai ter uma ceninha antes dessa para fazer que ela está entrando nesse lugar! Quer ver? Uhul! Cheguei! Ah, eu roubou nada! Eu tenho que estar muito procurativo! Eu tenho que procurar esse tal de antídoto aqui em casa! Ah! Deixa eu ver! Ah! Ah! Por aqui não está! Ah, eu já sei! Quem ficou chajinha em casa e pode ter um antídoto é a maninha! Ah! Mas eu sou proibido de entrar no quarto dela! Ai, eu vou dar uma investigativa lá e vou entrar naquele quarto e descobrir o que que tem! Hã? Tem uma mancha aqui na parede! Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a maldição do papai! Se ele aparecer aqui todo maldito eu não sei o que fazer porque eu não tenho a cura! A maninha esqueceu a porta aberta! Ah, eu já sei! Vou invadir o quarto! Ela está dormindo! Cara, tem uma bolsa aqui embaixo! O que tem nessa bolsa? Eu tenho que vasculhar sem ela me ver! Hã? Aqui? Deixa eu... Eu encostei nela! Olha o que eu encontrei! Um antídoto para zumbi! Rapaz, agora é só dar um jeito de encontrar o meu papai para acabar de uma vez por todas com essa maldição! Vou sair aqui fora! Ah! Ah! Vou sair aqui! Ah! Papai! Ah! Não, 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 não! Eu vou ter que acabar com esses zumbis primeiro! Ai! Isso, papai! Ah! Papai, acertou ele! Quer saber? Toma! Ah! Acabei com os zumbis, mas o meu papai eu não posso matar! Ele, eu vou ter que usar o antídoto! Ai, ai! Ah! Ai, deu bem! Deu bem! Agora eu vou... Ai, vou esfaqueá-lo! Ah! Toma! Uma dose! Não, 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 não! Falta duas! Falta duas! Duas doses! Falta! Falta uma! Falta uma! Falta uma! Vou te curar, papai! Ai! Ai! Deixa eu acertar! Eita prela! Ele está me enganando! Toma! Ah! Deixa eu acertar! Ah! Acertei! Ele vai virar o papai de verdade! Porque eu curei ele! Eba! Yeah!